Não pula lá, Karina Copp está ao vivo de Urubici, vai trazer mais informações. Estava lá, também presenciou os focos de neve. Eu digo, Karina Copp é pé quente, no frio ela também o é. Karina, traz informações pra gente, que legal. Ficamos muito felizes que a neve realmente chegou. Oi, Polito. Pois é, né? A gente falou tanto ontem sobre essa expectativa da neve, né? Em todas as nossas entradas ao vivo, tinha essa expectativa. A gente mostrou que os turistas estavam realmente esperando pela neve. Existia essa probabilidade dela vir entre 9 horas da noite e 10 horas da noite lá em São Joaquim. E os turistas fizeram plantão, ficaram firmes e fortes lá na Praça de São Joaquim, encarando o frio intenso que estava fazendo lá na praça, com bastante vento, mas ninguém arredava o pé. Estava todo mundo muito otimista de que essa neve ia de fato vir. E ela veio. Por volta das 9 horas da noite começaram os primeiros floquinhos, bem tímidos, mas depois veio com intensidade e aí fez a alegria de todo mundo que estava ali na Praça de São Joaquim. Todo mundo comemorava, gritava, tirava foto, fazia vídeo chamada para os parentes para mostrar que de fato estava nevando, porque muita gente vem de longe justamente para ver isso, né? Para ver e para sentir a neve de perto. Então foi um momento muito especial. Os termômetros naquele momento marcavam 3 graus abaixo de zero, mas a alegria era tão contagiante que a temperatura parecia muito maior do que isso, né? Então foi realmente um registro muito bacana. Nevou por vários minutos, assim, foi uma neve até bem intensa, chegou a acumular em cima dos carros, nas calçadas, no gramado. Então foi muito bacana o momento que a neve aconteceu em São Joaquim. E aí os turistas ficaram por ali, ficaram esperando para ver se ia ter mais neve, todo mundo ainda na expectativa, mas aí ela não apareceu mais em São Joaquim. Ela foi aparecer de madrugada aqui em Urubici. Era quase uma hora da manhã quando aqui em Urubici começou a nevar em um dos pontos mais altos aqui da cidade. Essa neve veio com intensidade, a gente estava no caminho, vindo de São Joaquim aqui para Urubici, paramos na estrada para poder registrar esse momento também. E todo mundo comemorando na estrada mesmo. E era, assim, uma sensação térmica muito baixa, porque vinha a neve e vinham rajadas de vento intensas que deixavam a temperatura muito baixa. Era muito frio, um dos pontos mais altos do município. Então era uma sensação térmica muito baixa. Mas, claro, fez a alegria de quem estava por ali. Naquele momento deu até para fazer boneco de neve. O pessoal se divertiu muito, jogava a neve para o ar e comemorava esse momento. E aí, claro, deixou também a pista bastante perigosa, escorregadia. Os motoristas tiveram que ter atenção para sair do local onde estavam e se dirigir para as cidades que estavam indo. Mas, apesar disso, tudo ocorreu com tranquilidade e segurança e deu, sim, para registrar essa neve. E agora, Polita, boa notícia. Para quem estava cansado um pouquinho desse frio, dessa temperatura tão congelante, é que agora a sensação está bem mais agradável. Aqui em Urubici, nesse momento, os termômetros marcam 6 graus positivos, com sensação térmica de 4, bem diferente do amanhecer. Logo de manhã cedo estava marcando 2 graus abaixo de zero, com sensação de menos 6. Subiu, veio o sol e está bem gostoso. Então, por isso, a chance de voltar a nevar é bem baixa. A gente, claro, vai ficar por aqui acompanhando e caso ela apareça novamente, a gente vai estar aqui para registrá-la. Volto contigo aí no estúdio.